Fala, meus mitorianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react. Ontem saiu um rap do Atão, o pai da humanidade de Shumatsu no Valkyrie, do canal WLO. Eu tinha trazido o rap dos humanos versus deuses e vocês gostaram bastante. É o meu segundo maior vídeo que eu tenho aqui no canal, que tá com quase 3 mil e meio de visualizações, né? 3 mil visualizações. Então, assim, foi uma coisa insana, assim, pra mim. E pra ele também foi o vídeo que mais... o rap dele que mais estourou, mais teve visualização. O vídeo dele já tá com quase 400 visualizações, então vou estar trazendo isso aqui pra vocês, beleza? Se vocês gostaram, já deixa aqui, like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. A-HAM! 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 A-W-B-N-U-P-I! A-W-B-N-U-P-I! Diante a terra, a pureza e a bondade apareceu, sou eu, aquele visto como a própria imagem de Deus. No jardim do éden vivia, diante paz e harmonia, até que a inveja dos deuses os corrompeu. E uma falsa afutação no final eu caio sobre ela, eu não aceitarei que de mim vocês levem a Eva. Os deuses podem no final até me condenar, mas saiba que em qualquer circunstância eu vou te amar. E dessa é feia que eu causo fim, com a força em mim conquida, a ungerida mais tão recebida em mim, o dom da sabedoria. Eu já não me importo mais com o que os deuses vão fazer, podem me condenar, se eu estar com você. Eu te prometo que eu te farei feliz, construiremos nosso paraíso de meio à terra. Diante os deuses viram as costas mesmo que esteja o fim, mas não me importo. Se minha atitude é levar a guerra, esse orgulho do Deus, saiba que eu darei o fim. O mero poder de vocês não funcionará em mim. Eu luto pelo meu espírito, pela terra, é minha vontade. Ajuda, o pai da humanidade. Esse orgulho do Deus, saiba que eu darei o fim. O mero poder de vocês não funcionará em mim. Eu luto pelo meu espírito, pela terra, é minha vontade. Ajuda, o pai da humanidade. A foge no ano dos deuses, que era a incisão. Ao planeta Terra, causa a destruição. Mas mostrarei que a humanidade é forte. Assim, as valquírias sugerem o Ragnarok. Convocado por elas pra lutar contra a Shiba. Nesses combates, saiba que a força não é contida. Mas ocorre uma mudança, parece que ele entendeu. Vai contra o pai. Segundo o confronto, Adon peta o céu. Deveu a lutar, começa o empate, vejam a velocidade do combate. Adon copia o movimento de Deus, sendo capaz de gerir grande contra-ataque. Seus rompõem a força de um Deus, gera diversos ataques de freio. Enquanto Adon desvia dos seus golpes, devolve os ataques, devolvo o inglês. Seu com uma pressão do gol, faz oponente se afastar. Adon com os olhos do Senhor, técnicas a copiar. A pressão de cada golpe, faz a plateia viver. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Dessa derrota de Adão, na teia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Mas vejam na arena, e mantenham a fé. Pelos filhos, mesmo após a morte, se mantém sem fé. O orgulho do céu, diz, saiba que eu darei o fim. O mero poder de vocês, não funcionará em mim. Eu luto pelo meu filho, pela terra, é minha vontade. O pai da humanidade, esse orgulho do céu. Dessa que eu darei o fim, o mero poder de vocês, não funcionará em mim. Eu luto pelo meu filho, pela terra, é minha vontade. O pai da humanidade, 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 humanidade. Ficou incrível, velho. Mano, ficou incrível. Com a animação 2D ali, tipo, não tem o anime, né? Só o mangás aí. Ele pegou o mangá, as cenas do mangá, né? A edição ficou muito foda. A música também ficou muito foda. Tipo, ele conseguiu, né, pegar uma... Só um tristinho que ele teve que fazer pra toda aquela música lá dos humanos versus os deuses. E conseguiu elaborar uma coisa muito foda pro Adão, velho. O Adão, ele, tipo... Eu cortei a parte que ele falou que ele ia proteger a Eve e tudo. E aquela questão do amor, da humanidade e tudo. Porque o Adão, né, assim... Para pra pensar, ele é meio que é isso. Então, ele ficou do lado da esposa. Eu acho que ele... Ele tava certo nessa hora. O Cuxa, pra caramba, velho. Ficou um rap muito foda. Vocês têm que ouvir a outra versão também. Então, e vocês? O que vocês acharam? Vocês querem que ele traga mais? Vamos lá. Vamos lá no canal dele. Vamos pedir pra trazer as outras outras, beleza? Se vocês gostaram, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Eu vou ficar um seguro aqui. Até a próxima. Falou.